O crime assustou quem estava no terminal municipal de ônibus. Pelas imagens, é possível ver as chamas dentro do veículo. O motorista sai desesperado. É ajudado por testemunhas que usaram o extintor de incêndio para apagar o fogo. Fomos acionados, em princípio, para uma ocorrência de incêndio em veículo, seria um ônibus. E aí, de pronto, nossas guarnições deslocaram para o terminal urbano de Anápolis. Já deparou-se ali com uma vítima. A vítima deambulava, ela estava já sentada, e quando viu a viatura se aproximando, ela deslocou até a guarnição a pedir de socorro, e apresentava ali queimaduras de grandes proporções em tórax, abdômen, pernas, o que de imediato já iniciou ali os procedimentos para estar transportando ao hospital. As pessoas que ajudaram a apagar as chamas também conseguiram conter a suspeita e evitar a fuga. A mulher, de 37 anos, não tinha nenhuma relação com a vítima. Ela foi presa e levada para a central de flagrantes de Anápolis, onde prestou depoimento. Para a polícia, ela disse que os motoristas falavam dela no terminal e que, por isso, cometeu crime. Crime que teria sido premeditado. Em sua fala, ela informou que alguns motoristas estavam difamando, né, a difamando no terminal, razão pela qual ela comprou combustível e foi até o motorista e atiou o fogo. A mulher foi autuada por tentativa de homicídio e pode pegar até 30 anos de prisão. O motorista continua em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, com 80% do corpo queimado. A Urban, empresa de ônibus de Anápolis, onde a vítima trabalha, está acompanhando a situação do funcionário. A prioridade, no momento, é acompanhar o estado de saúde e a evolução do motorista. A concessionária de transporte público de Anápolis se solidariza com a situação e confia que as autoridades públicas tomarão as devidas providências para responsabilizar a pessoa que cometeu esse crime.